E aí, menina, vamos dar uma parada, vamos pregar, aí chuta o corpo, tá, começa toda vez que você, aí começou, para pra descansar, você vai ficando mais descansado ainda, vai, se você parar muito o tempo pra exprimir o corpo, você não consegue mais, ó, aí no joelho começou a doer pra caraca, eu falava pro cara, viu, dá pra ir, não, ainda dá, cara, o problema é que eu não posso ficar parando, é, quando você tá com uma dor, um preto, alguma coisa, tem que manter o corpo quente, Ah, é esse cortão que ela falou, ó, de fechar esse cortão, você não passa, fala, Manter, foi por aqui, é, estão parando demais, aí você não está parando comigo, aí quando chegou em Pina, cara, chegou um outro carro pra fazer um resgate, nossa, leva ele, Põe ele aí, falei, não, não preciso ir no resgate, não sei o que é menos, já andei, 140 quilômetros, 10 quilômetros,